Muito boa tarde para você, torcedor Bicolor, que está ligado na PaponTV. Nós falamos direto aqui da sala de imprensa do estádio Bamparacruzu, neste sabadão que antecede a próxima partida do Paissanduco pela Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje para bater um papo com o meio campista Biel, que no jogo passado entrou no decorrer do confronto diante do Brusque em Santa Catarina pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo disputado lá no estádio da ressacada. Biel, você voltou a jogar depois de um tempo, se recuperou de uma virose, depois teve uma lesão, mas qual o tamanho da tua felicidade de voltar a jogar, apesar do resultado, mas você atuou praticamente quase durante 90 minutos no jogo, e qual a importância disso para você nessa sequência da temporada? Boa tarde. Boa tarde, infelizmente eu tive essa virose que acabei perdendo muito peso, foi muito ruim para mim, logo após tive uma lesão, não sou muito de machucar, mas infelizmente acabei tendo essa lesão, voltei a trabalhar quietinho, fazendo a minha, como eu sempre fiz, trabalhando muito firme, graças a Deus no último jogo pude ter uma oportunidade, agora é seguir em busca de uma sequência, estou muito feliz, infelizmente tivemos a derrota no jogo atípico, desde o começo a gente com a pós-de-bola, pós-de-bola, infelizmente tivemos a expulsão no começo do jogo, consequentemente o gol, mas agora é, isso aí já é passado, agora é pensar para frente, vamos ter um jogo muito disputado contra o Novo Horizontino, que é um bom time na segunda-feira, e agora estamos trabalhando para voltar a ganhar em casa aí. Biel, o quanto que te atrapalhou essa sequência de, primeiro a virose, você perdeu muito peso, depois a lesão, e acho que veio no teu melhor momento, que você estava num momento muito bom aqui, e de repente também acabou coincidindo com o crescimento do Juninho, o Netinho também aparecendo, e a concorrência é pesada aqui, é sadia entre vocês na disputa, mas como o elenco tem outros jogadores de qualidade, você acabou não jogando tanto depois desse problema que você teve, primeira a virose, depois a lesão. O quanto que isso te atrapalhou, e veio no melhor momento que você estava vivendo aqui? Era com certeza o meu melhor momento, inclusive a gente tinha sido campeão do Paraense, da Copa Verde, dois títulos em um ano, mas como eu falo, nosso time tem muitos jogadores muito bons, é um elenco muito bom, inclusive na minha posição tem quatro jogadores aí que também estão rodando, estava na minha melhor forma, melhor momento, mas infelizmente agora é aguardar, voltar a jogar, quero voltar a jogar, poder ajudar a equipe, e é o que eu venho fazendo aqui. Mas mesmo nesse período que você ficou sem jogar, que você falou, continuou trabalhando, quietinho e tudo, a cabeça continuou boa, continuou bem tranquilo, sabendo que você já jogou a Série B antes, sabe como é o calendário, ainda faltam 21 rodadas para terminar a competição, então mesmo assim você se manteve tranquilo, sabendo que uma hora você ia voltar a jogar? Então o calendário brasileiro tem muitos jogos, então a gente sabe que o futebol também é muito dinâmico, que hoje você pode não estar jogando, amanhã você pode ter uma oportunidade e ir bem, e é o que eu sempre tenho na minha cabeça, quando eu não estava jogando, lógico que eu sempre quis estar dentro de campo, mas sabendo que tinham muitos jogos pela frente, e é isso que eu vim fazendo, como sempre fiz na minha vida, trabalhar o máximo cada dia, como se fosse o último treino, e aí consequentemente no jogo você fica mais habituado. Agora além da tua tranquilidade, do dia a dia, do trabalho e tudo, você se apegou muito a Deus, você é um cara muito religioso, quem acompanha as tuas redes sociais, vê várias postagens tuas na igreja, isso também te ajudou muito nesse momento? Com certeza, com certeza, que nem eu falo aqui, desde que eu cheguei em Belém, eu me aproximei mais de Deus, gosto muito de ir na Nazaré, na Perpétuo Socorro também, que eu sou devoto lá de Curitiba, isso me ajuda muito, eu converso muito com meus pais, meu pai também trabalha com futebol, eu converso muito com ele, a gente sabe como o futebol é dinâmico, então continuar trabalhando, independente do que está acontecendo, é seguir sempre lutando, é o que eu posso falar. Como é a relação do Biel com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora de Nazaré também, Biel frequenta muito a Basílica, como é essa relação de fé, de devoção? A do Perpétuo Socorro eu posso falar que desde os meus 10 anos de idade, eu acompanho junto com meus pais, a igreja é na frente do Couto Pereira, ali na frente mesmo, só atravessar a rua, então toda quarta-feira tem a novena, e a gente acostumava aí, sempre a minha família, eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, sempre na quarta-feira, aqui também tem a Basílica, é bem perto da minha casa ali, eu vou toda semana, então essa relação é muito próxima, eu tento sempre me apegar muito a isso, e é que me dá muita força também. Em Curitiba é quarta-feira, em Belém é terça, na Senhora do Perpétuo Socorro, quarta adoração na Basílica, são os lugares que o Biel mais frequenta em Belém? Com certeza, com certeza, eu gosto muito de ir, toda semana, não deixo de ir na igreja, também gosto de sair comer alguma coisa fora e tal, mas a igreja é um ponto marcado na minha semana. Legal, Biel, agora voltando a falar de futebol, como é que você tem visto essa chegada de novos jogadores, jogadores experientes, o quanto que esse grupo, o quanto que potencializou a qualidade do grupo, a chegada de jogadores, por exemplo, como o Paulinho Boia, o Cazares, que é um dos teus concorrentes, além, claro, do Robinho, do Netinho, Juninho, são jogadores de qualidade também disputando essa posição. Como é que você vê hoje o elenco do que era do início do ano e como é que está agora? Então, essas contratações são normais, de meio de temporada, foram contratações pontuais, não foram muitas contratações, mas contratações pontuais, jogadores que já jogaram fora, já jogaram em times grandes, com certeza vieram para nos ajudar, tanto que estão jogando aí. E essas contratações agregam muito ao time, ao grupo, ao elenco, porque cada vez fica mais sadia a disputa, você tem que trabalhar cada vez mais para poder ter o seu espaço e é isso que vem sendo feito. E como é que você avalia a campanha do Paissandu até aqui, na Série B? São apenas quatro derrotas, 17 partidas, o G4 continua próximo, o primeiro objetivo, todo mundo sabe, externamente, você, os outros jogadores, a comissão técnica sempre deixou muito claro que o primeiro objetivo é alcançar os 45 pontos o quanto antes, depois vamos ver até onde dá para chegar, mas como é que você avalia a campanha do Paissandu até o momento? Você acha que é uma campanha que para quem não estava acompanhando, ela acaba surpreendendo? E para vocês que estão aqui dentro, trabalhando dia a dia, vendo a qualidade da equipe, é uma campanha que não chega a surpreender? Aqui dentro não surpreende, porque a gente sabe da força do nosso grupo, a qualidade do nosso elenco, mas a Série B é um campeonato muito disputado, tanto que você pode ver ali o G4, você pode pegar, são poucos pontos de diferença para o Z4 também, então é um campeonato muito disputado, a Série B, você tem que ter sempre muita constância, tentar perder o mínimo de jogos possível, e é isso aqui, a gente sabe da força que a gente tem dentro de casa, e é isso que vamos fazer segunda-feira, vamos buscar a vitória a todo momento. Qual o grau de dificuldade dessa partida de segunda-feira, o Novo Horizontino, uma equipe de qualidade, acostumada a jogar ali o Campeonato Paulista, está entre os primeiros colocados também, qual o nível de dificuldade que vocês estão esperando nesse jogo de segunda-feira? É um jogo muito complicado, o Novo Horizontino vem sendo muito bem nos últimos anos, vem muito bem nos últimos anos, um trabalho muito bem feito lá, um time que chegou bem nesse Paulistão, está bem também no Brasileiro, mas a gente, dentro de casa, a gente tem que fazer valer a nossa força, a nossa torcida, o mando de casa, com certeza vai ser um jogo difícil, mas vamos buscar a vitória. Biel, para finalizar, você voltou a jogar fora de Belém, apesar de que deu para se sentir em casa por conta do tamanho, da quantidade de torcedor lá na ressacada, mas o Biel está com saudade de casa, está com saudade da Curuzu, espera ver essa Curuzu lotada na segunda-feira? Com certeza, com certeza, aqui na Curuzu é diferente, eu gosto muito de jogar no Mangueirão também, mas aqui na Curuzu é diferente, a torcida inflama, sempre muito cheia, a casa aqui é maravilhosa. Tá certo, obrigado Biel, obrigado a você também, torcedor Bicolor, que acompanhou, mas essa entrevista aqui no nosso canal, inscreva-se na PaponTV, ative o sino das notificações, e fique por dentro de tudo o que acontece aqui no maior campeão da Amazônia. Uma boa tarde a todos e um bom sábado.